Será que teremos uma batalha aqui? Opa! Tiranossauro deu grito. Está com 82... Ih, já estava lutando antes, eu não tinha visto. 75. Deu ali a mordida, 52%. Caraca, Caco deu mordida que deu. Será que ele vai conseguir resistir? Empurrou. Vai tomar rabada agora. O 69, beleza. 52. 52, tem que dar pelo menos mais uma mordida. Vai, Tiranossauro. Você consegue. Estamos acreditando. Será que ele irá conseguir eliminar uma Scorpius Rex? Lembrando que temos apenas duas aqui no nosso Safari. Ih, velho, que reviravolta que a gente teve no episódio anterior. Caso você não tenha visto, eu sugiro você ver. Sério, foi sinistro. É verdade. E o nosso Tiranossauro está deitado aqui descansando, tá certo? Acredito ele, ele está com 4 minutos de envenenamento. Acredito eu que ele irá conseguir sim. E está indo a Scorpius lá se alimentar. Ih, rapaz, agora que eu lembrei. A gente perdeu o Anubis. Está aqui a carcaça dele. A Scorpius chegou, botou para correr o Dilinho. E vai se alimentar aqui. O Anubis que quase eliminou a Scorpius Rex. Mas vocês sabem que em lugares perigosos, em ambientes sinistros, nós temos que tomar medidas drásticas para lutar contra criaturas desse tipo. Então, a pedidos de vocês, eu vou colocar aqui no Safari o Velociraptor. Ou os Velociraptores. Depois de muito tempo, muita gente pedindo. Está aí os comentários. Vamos colocar. Finalmente. Vou selecionar aqui. Eu acho que 5 Velociraptores já estão de bom tamanho. Eu também não quero, né? Infestar esse nosso vale. Vai que eles eliminam a Scorpius. Depois eles viram o perigo. Tudo bem que tem mais uma criatura para chegar, mas, né? Você sabe que os raptores são sinistros. E também para esse episódio, nós temos o Espinossauro. Já vou colocar ele aqui. E também temos o Carcharadontossauro, que está preparado aqui também. Na verdade, ele não está completamente preparado ainda. Mas irá sair daqui a pouquinho. E eu acho que a gente tem um pequeno problema. Eu vi, velho. Nossa, a gente perdeu o Brachiosauro para Scorpius. Eu vi que estava sinalizando ali em cima. Nossa, a gente perdeu o Brachiosauro, velho. Deixa eu dar uma olhada por cima aqui, porque a gente tem o Alberto se aproximando de uma Scorpius. Só que o problema é que o Alberto, ele está muito machucado. Então uma batalha direta contra Scorpius, com certeza ele irá falecer. Essa não, ele está se aproximando mesmo. Ih, vai ter batalha. Já era. 37%. Vai tomar só uma da Scorpius. Tomara que pelo menos ele dê um ataque. A Scorpius aqui está com 89%. Não, correu. E talvez ele fique vivo, mas fique com tipo 5% de vida. Tem dois minutos ainda de envenenamento. E ele saiu correndo. Boa. É isso aí. Ok, talvez o Alberto sobreviva. Vamos já liberar os nossos raptores ali próximo do Scorpius. Vamos ver, cadê? Tirar o nosso orto aqui. A Scorpius agora se escondeu, né? Inteligente. Mas não o suficiente, porque eu vou te achar. Eu acho que eu vou colocar, na verdade, contra esse Scorpius aqui. Porque já não tem nenhum predador aqui em volta. Não tem nada aqui em volta. Então eu acho que se a gente colocar em volta... Ó, vamos botar em volta aqui, ó. Toma. Vai tomar agora. É isso aí. Ninguém mandou mexer com a gente. Vamos liberar também o Karcha. Já aqui de frente. Já colocar o nome do nosso Karchita. The Tiger. Já está aqui, ó. Saindo. Brabo. Eu já vou nomear aqui The Tiger. Vamos lá. Pronto. Tiger. E o nosso Spinosauro é o Irritator. Já liberá-lo aqui também. Só esperar porque estão saindo os Velociatores. Opa. Temos Dilo versus Dilo. Caraca, pra que lutar, velho? Vocês aí são comparsas. Será que é territorial? Não parece. Ou é? Não, acho que é mesmo. Não só por território, mas pela liderança. E temos a Tiranossauro. Não! Ou o Tiranossauro, no caso, né? Perdendo pra Scorpius, que se recuperou 100%. E aí aproveitou e atacou o Tiranossauro, que estava ferido. Caraca, velho. Eu não sei nem como que a gente conseguiu combater 6 Scorpius. Eu acho que era 7 até. Eu nem lembro. Eu não sei como. Não sei se foi uma mistura de sorte e habilidade. Claro que, na verdade, a gente teve vários dinossauros que foram heróis. Tipo o Killer. Tivemos até o Wolf. Tivemos o Carnificina. Entre vários outros dinossauros que adentraram aqui no vale e protegeram ele. Então, temos que tirar o chapéu aí pra essa galera. Eu tiro o meu chapéu pra você. De lenda para lenda. E recém chegou um Raptor só. Vai demorar um pouquinho, eu acho, pra chegar os outros. Eu acho que estão vindo aqui, ó. Tá vindo. Tá lá longe, ó. Tá chegando agora. Lentidão. Mas tudo bem. Um ou dois Raptores, talvez, podem dar um probleminha aqui pra Scorpius. Podem até atacá-la. Ela tá com 100% ainda. E tá ferida. Olha. Olha só as marcas de batalha. O tanto que ela lutou e ainda tá viva, né? E olha só aqui o nosso Raptor. Ih, rapaz. Essa aqui não é a... Peraí. Essa aqui não é a Alpha lá do Jurassic Park 3? Eu acho que é mesmo. Temos aqui o Blindado lutando... Não! O Blindado... Meu, só uma rabada, velho, no Alberto. Beleza. O Blindado que tá lutando mais com os carnívoros do que com as Scorpius. Eu acho que até agora o Blindado 2.0 não lutou com nenhuma Scorpius. Ó, vamos trabalhar aí, né, cara? Fiquei eliminando os nossos. Pra que lado tu tá trabalhando aí? Acho que é traidor esse Blindado. Vamos ver, né? De repente ele mostre o seu poder depois. Mas tá vindo aqui, ó. Um velo aqui, um velo aqui. Tão chegando. Aqui só tem pelo menos um Dilo. Não vai ser um problema. Então talvez os Velociraptores foquem na Scorpius. Que é muito bom. Opa! Acro versus Scorpius. Já chegamos aqui com uma batalha. 59. 100% ainda. Opa! Aqui vai ser interessante. Vamos ver. Rabada. 90. Caraca, nem tirou vida quase. Muito bom. Isso aí. Vai lá, Acro. Pode atacar. Isso, ataca. Perfeito. 18%. 18%. Vai, cara. Ataca. Só mais uma. Só mais uma. 79. Vai, Acro. Não deixa. O Anubis fez isso também. Botou para correr a Scorpius. Provavelmente ela vai se recuperar. A menos que o Acro chame a Scorpius agora para a batalha. Não, as Scorpius são muito inteligentes. Sério. Não tem, não tem. Eu sei que eu falei ali zoando que elas não eram tanto. Claro, não são tanto quanto nós, né? Óbvio. Mas são inteligentes. Sério. Assim que estão com pouca vida, elas saem correndo para se recuperar. 25. É por isso que a gente tem que ter Raptor mesmo. No final das contas, é só assim. A gente não tem tanto predador para lutar contra as Scorpius. E a gente coloca e elas eliminam. E até, tipo, a gente tem dinossauro que luta contra o outro, tipo, blindado. Então, tem que ser Raptor mesmo. Agora, nessa altura do campeonato. Já perdemos quase todo o vale, ó. Tem quase ninguém aqui. E, opa, peraí que eu tenho que colocar aqui o nome de Irritator. Pronto. Tá aqui o nosso Irritator, que basicamente parece com a Arnificina. É o irmão dele. Ah, velho. Se o Acro lutasse só mais uma vez, só desse uma mordida, já tava ganho. Era só uma mordida. Só uma. Será que vai ter? Não. Saiu pro lado. Eu falei, ela é muito inteligente. Não vai querer lutar agora. Vai esperar recuperar um pouquinho, ficar mais próximo ali. E aí, depois, quem sabe, lutar. Essa, não. Os Raptores estão lutando entre si. Pela dominância. Ih, foi? Não, não lutaram. Ainda bem. Peraí que a gente tá tendo uma batalha aqui, ó. Não acredito. Triceratops versus Triceratops. E a gente tem Acro versus... Ah, não, peraí. É agora, galera. Nossa. 29, 59. Tá, tudo bem. Pode ser que caia. Vai. Mordeu. 6% Não, foi quase, galera. De novo. Ou será que vai eliminar? Tomou rabada. 49, ainda dá. Vai. Mais uma. Não, não bota pra correr, não. Não. De novo. Porra. É. 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 Caraca, de novo, velho. 8% e aqui tá com 46%. Pelo menos, olhando por um lado bom, só tem 2 minutos de envenenamento. E tá com 45%. Vai sobreviver. Só que o problema é que provavelmente na próxima batalha a Scorpius já elimine o Acro. A menos que chegue alguém, né? Que nem eu falei. Tá, temos aqui o blindado. A Scorpius já se afastou. E o blindado tá aqui perto dos Velociraptores. Tomara que os Velos não ataquem. Vamos ver. Ó, o conforto aqui tá baixo. Tá bolado o blindado. Tá brabo. Eu acho que agora eu tô sentindo que a gente tá mais perto, sério. Vocês também não tão sentindo que a gente tá bem mais próximo de terminar com isso aqui? Eu tô sentindo isso. Eu sei que as Scorpius ainda estão poderosas. Mas elas tão tomando sufoco agora. Vocês tão vendo. Pelo menos essa aqui, ó. Quase foi eliminada duas vezes. E essa outra aqui tá próxima dos Raptores. Que vocês sabem como é que funcionam. E o caixa tá aqui. Eu deveria ter colocado ele mais pra baixo. Mas tudo bem. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Provavelmente no próximo episódio a gente tem alguma surpresa. Eu tô sentindo isso. Então continuem comentando quais outras criaturas ou dinossauros vocês querem ver aqui. E também, claro, vocês podem comentar qual dinossauro será que irá aparecer. Cara, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava, velho. O Teresina deu uma cravada no cérebro da Scorpius. Eliminou. Muito bom. O cara que antes a gente falou que ele era um traidor, né. E tal. Na verdade, mais por culpa minha que eu coloquei ele ali junto com outros herbívoros. Mas eu não achei mesmo que ele fosse atacar e tal. Então, de certa forma, não era bem um traidor, né. Que era o jeito dele. E no final das contas, ele derrota uma Scorpius. Isso aqui é eu batendo palma, galera. Sério. Tem que bater palma. Na moral. Parabéns, Teresina. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Tudo bem. Eliminou uma galera da Igonodonte. Mas se redimiu aqui. Agora só temos uma Scorpius no final, galera. No final. Isso é plot também, galera. Isso é plot. Agora tá sozinha aqui a Scorpius. Só falta você. Isso. Foge. Então nos vemos no próximo episódio. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.